O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Deus disse Louro, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Nós somos ricos diante de Deus, e o que nos faz ricos diante de Deus, com certeza, não são as posses, não são os bens materiais. O que nos faz ricos diante de Deus é a capacidade de ter solidariedade, a capacidade de ajudar o próximo, a capacidade de não desistir de fazer o bem, mesmo quando os outros estão fazendo aquilo que é errado. Essa é a riqueza diante de Deus.